O canal Godinforma esteve no jogo entre veteranos de Ayamonte e a seleção de Andaluzia. Estamos agora à conversa com o jogador Capel, que jogou 4 anos no Sporting. Gostaria de perguntar, qual a sensação de ser convocado para a seleção de veteranos? Bom, feliz sempre de poder participar com a seleção de minha terra, de minha comunidade autônoma. Já o hei feito em várias ocasiões e é bonito não volver a compartilhar com alguns companheiros e grandes amigos. E é um privilégio poder participar. Quando mudou de país e de língua, foi fácil a adaptação, a mudança de Sevilha para Lisboa? Bom, no princípio me costou um pouco, era muito jovem e nunca havia saído de Espanha, nunca havia vivido uma experiência fora. E era a minha primeira vez e me costou ao princípio, mas em Portugal me senti como em casa e me adaptei bastante rápido. E que momentos recorda do clube como jogador? Muchíssimo, muitíssimo momentos. A verdade é que ali me acogieron como se fosse um ou mais. É um clube muito grande e sempre lhe digo, estou muito agradecido por todo o carinho que me han dado e me sinto um esportiquita mais. E o que é que aprendeu como jogador de futebol? Bom, eu acho que o futebol sempre aprende, o companheirismo, o respeito, essa ambição por ganhar, por ser melhor, tanto como pessoa que como jogador. E, bom, o futebol no final me ha feito crescer em todos os âmbitos. E que mensagem gostaria de deixar aos sócios do Sporting? Bom, obrigado sempre por todo o carinho nesses quatro anos magníficos, onde me senti como um português mais e sempre lhe digo, né? Depois de Sevilla, o Sporting é minha segunda casa e sempre o vou levar em meu coração. Então, sempre lhe digo que espero que sempre lhe vá bem e se consiga muito artístico, porque é um clube muito grande e estou muito orgulhoso de haver vestido a camiseta do Sporting. Muito obrigado, felicidades e um bom ano. Obrigado. Obrigado.